Deixa eu te mostrar como é que tá minha conta de alavancagem, né? Porque, vocês estão acompanhando, né? Eu comecei uma continha de 200 dólares, tá? Comecei uma continha de 200 dólares. Aqui, ó, cadê o histórico. Vou pegar aqui o histórico total da conta. No dia 12 de setembro, eu depositei 200 dólares nessa conta. Aí, passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Estamos no sexto mês agora. Ainda não fechou o sexto mês, né? E essa conta, ela está com 723 dólares. Acontece que há mais de um mês atrás... Não, tá fazendo um mês hoje. Hoje é dia 15 de março. No dia 15 de fevereiro, eu dei uma venda no Eurodólar. Uma conta de alavancagem pequena, você vai operar de uma forma muito agressiva. Então, por exemplo, eu não posso abrir muitas ordens simultâneas aqui. Eu abri uma ordem de 0.2 lotes. Essa ordem foi bastante contra. E eu estou esperando essa ordem pra fechar ela no 0 a 0. Inclusive, eu poderia até fechar essa ordem um pouquinho mais acima. Quer ver? Deixa eu ver onde é que eu poderia aqui fechar. Ah, mas seria muito insignificativo. Seria insuficiente. Poderia fechar um pouquinho mais acima por conta do swap, que é positivo, né? A operação já está negativa, 258 dólares. E assim que essa operação voltar pra abertura, eu fecho essa ordem e reabro em outro ponto. Tá bom? Então, a minha continha de alavancagem está aqui, dos 723 dólares. Esse mês eu ainda não consegui fazer um trade, porque eu estou esperando essa operação finalizar pra conseguir abrir uma nova ordem aqui. Enquanto isso não acontecer, só mostrando pra vocês como que está a continha, né? O meu objetivo é ao longo do ano, mas provavelmente eu vou continuar fazendo isso mais pra frente. Será que dá pra chegar em 200 mil dólares com essa conta? De 100 dólares pra 200 mil dólares? Não, sei lá. De repente pode levar 2, 3 anos pra isso, mas ia ser legal, né? Inclusive ia dar um baita documentário. Porque eu estou documentando tudo, né? Estou documentando tudo. Eu acho que seria bacana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Vê se você está inscrito no canal. Se você não estiver, se inscreva, porque todo dia tem conteúdo novo aqui no meu canal do YouTube. Deixe comentário pra você estar participando constantemente. Inclusive está aparecendo aqui na tela pra você dois vídeos que vão complementar o que você aprendeu nesse vídeo, beleza? Eu te espero lá. Valeu, falou e fui!